Olá galera, estamos aqui hoje para fazer o primeiro vídeo do workshop de produção musical Vamos começar pelo bumbo da bateria A gente vai mixar uma bateria inteira E aqui o bumbo foi gravado em 3 canais A gente tem o sub kick A gente tem a parte de fora do kick E a parte de dentro do kick Eu separei aqui, que a parte de fora deu mais grave do que a parte de dentro Então, eu separei Fiz uma separação de bandas em 350 Hz A parte grave, que é a parte do kick A parte de fora do kick A gente fez aqui, essa curva linda aqui de 350 Hz E na outra a gente fez justamente o contrário Ok? Então, a gente vai trabalhar aqui Eu corrigi a fase do sub kick A gente vai trabalhar assim A parte aguda A parte aguda a gente vai colocar um exciter Opa Aprocou o analfabeto aí A gente vai colocar o exciter do neutro Mas pode ser qualquer outro exciter Não tem problema Eu gosto do neutro por causa dessa divisão aqui De bandas Vou pegar aqui colocando uns 5 aqui A gente vai abrir Pronto, eu peguei aqui até 3 Falei que ia pegar em 5 Mas eu peguei em 3 A gente vai colocar o SSL SSL Channel Mono, né? Aqui a gente não vai gravar Bumbo estéreo A gente vai fazer o repézio aqui de novo Só para o desencargo de consciência A gente vai colocar 12 Cerca de 9 dB aqui Em 12K Em 12, 13K, né? A gente vai pegar 5 também aqui Frequência de definição Vai dar um up aqui também A gente vai colocar um expander Colocar o release bem Maroso aqui Pronto, tá aqui rápido o release Um pouquinho lento, né? Para quem gosta de números 0.22 E agora vamos para a parte grave Veio bastante grave mesmo Opa, eu copiei o exciter sem querer A gente vai copiar o SSL Channel Vamos dar um reset nele A gente vai fazer o seguinte Vai limpar aqui cerca de 60 60 Hz aqui A gente vai dar um up aqui Quase em 100, né? Deixa eu mudar para 40 Pronto A gente vai dar uma subida aqui Nesse 200 também, né? Devagarzinho para não ficar muito agressivo Se você quiser uma coisa mais light Você pode descer mesmo 200 aqui Mais... Como é que eu posso dizer? Mais suave A gente cortou aqui Até 3K, né? Só o desencargo de consciência E o bumbo vai ficar mais ou menos assim Lindo, né? Vamos fazer um antes e um depois aqui Show de bola A gente parte para o sub-kick O sub-kick não tem missério A gente vai O sub-kick aqui Vai fazer um reset A gente vai cortar Todos os agudos A gente vai tirar aqui também Todos os agudos Eu já vi que veio agudo ali A gente vai tirar esses 200 aqui, né? Cortar, capar mesmo E chegar aqui em 40 A gente dá uns 6db Negócio bem subão mesmo Vamos colocar um expander Esse expander aqui está quase um gate, né? Vamos lá dar uma escutada Vamos lá Para comprimir A gente vai fazer o seguinte Na parte De De graves A gente vai usar o CLA-3A Que é a compressão em 7 Vamos reduzir um pouquinho A coisa interessante de fazer É colocar o compressor cá em cima Porque os graves Ele dá uma fosqueada Na compressão Aí você sente Já está solto Chega que ele pôr aqui Ótimo Na parte aguda Eu vou usar o CLA-2A Não sei Pode ser preconceito meu Mas eu uso 3A para graves Ótimo Vamos ouvir com a compressão agora Sub-Kick Eu não vou comprimir Eu vou tirar um pouquinho Dos graves aqui Ficou um pouco Muito aqui E a gente vai colocar um expander Também Para não ficar muito Aquele som de ressonância Do bumbo mesmo Ficar o bumbo mais comportado Diminuir o release Aumentar o ataque Ótimo Vamos escutar aqui Só o bumbo Acho que dá para tirar Essa caixa Que está vazando aqui Tem problema Como se tivesse vazamentos Não Vamos ouvir a bateria É isso aí galera Obrigado por assistir Esse é o primeiro vídeo De muitos No próximo A gente vai tratar a caixa E assim sucessivamente Até mixar A sessão inteira Obrigado por assistir Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E... Se inscreva no canal Por favor Dá um help Muito obrigado 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 Obrigado